Elon Musk faz piada com Shiba Inu e criptomoeda dispara 18% em 5 minutos É meus amigos, o homem já começou a dar umas tweetadas sobre a Shiba Inu e começou a fazer um grande alvoroço no mercado e criar bastante expectativa nos trades investidores da moeda Na última sexta-feira, dia 25, Elon Musk tweetou sobre a Shiba Inu e a moeda disparou 18% em 5 minutos e hoje já disparou mais 17% hoje, terça-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo e agora a gente está fazendo uma pequena correção e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e trazer algumas atualizações sobre a moeda aqui é um vídeo bem rápido, mas para deixar vocês informados aí mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal ativa o sininho que eu estou trazendo diversos conteúdos relacionados sobre criptomoedas e sobre análise gráfica, como você pode fazer para ter uma melhor performance dentro do mercado e também diversos assuntos sobre o mercado financeiro então, sem mais enrolação, vamos falar aqui sobre a Shiba Inu rapidinho para atualizar vocês então pessoal, como eu falei no começo do vídeo o Elon Musk deu uma tweetada e uma piada sobre a Shiba Inu e fez a moeda disparar 18% em 5 minutos de acordo com o CoinMarketCap isso foi na última sexta-feira, dia 25 e no decorrer do final da semana e no início dessa nova semana agora a moeda teve uma grande valorização só no dia de hoje ela já valorizou mais de 18% durante o dia todo agora que eu estou gravando esse vídeo ela está fazendo uma correção a gente vai falar só a parte do gráfico aqui mas aqui no CoinMarketCap agora, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês está marcando aqui uma valorização ainda de 8% mas, como eu falei para vocês, ela já subiu mais que isso no dia de hoje então vamos olhar aqui um pouco na parte do gráfico agora e ver essa valorização como vocês podem ver aqui aqui onde eu estou passando a mão para vocês aqui o mouse a bolinha do mouse era uma zona de resistência esse verde aqui, a Shiba rompeu essa resistência e teve esse grande pico de valorização e agora ela está fazendo uma correção, beleza? tem também essa LTA aqui, ó que eu já expliquei para vocês o que é LTA o que é suporte, o que é resistência, tá? nos outros vídeos aí, só dar uma olhada agora ela está rompendo aqui essa LTA o que significa isso? ela vai fazer uma correção depois dessa subida dela aqui e ela vai fazer essa correção aqui possivelmente vai estar fazendo esse pullback aqui de alta e vir novamente aqui na linha que ela rompeu então, para mostrar para vocês que a moeda após o tweet aí do Elon Musk e hoje, na terça-feira, no dia de hoje ela já teve uma valorização aí de mais de 18% e agora ela está fazendo essa correção aqui então, para você que quer começar a investir na moeda tenha um pouco mais de calma espera ela fazer essa correção e compre um pouco mais barato nunca compre nenhum criptoativo em uma alta, beleza? só ressaltando aí para vocês que possivelmente ela vem chegar aqui na resistência que ela rompeu novamente fazendo aí um pullback e se tudo continuar a favor da Shiba aí para ela continuar subindo e que essa moeda tem um grande potencial de crescimento até o final do ano aí podendo deixar muita gente rica de fato beleza? então, só esse aviso para vocês aí que querem possivelmente comprar a moeda agora calma, espera mais um pouquinho que ela vai fazer essa correção dela agora após essa subida e venha aqui possivelmente buscar aqui esse pullback de alta que ela rompeu anteriormente, beleza? então, espera aí para você talvez se for querer invertir comprar um pouco mais barato e lembrando sempre de olho no gerenciamento de risco nunca compre um alvoroço, beleza? então, esse foi o vídeo bem rápido bem informativo para vocês só para falar sobre essa atualização aí da Shiba Inu e da sua valorização fechou, pessoal? é nóis, tamo junto forte abraço e até o próximo vídeo até o próximo vídeo